O que eu fiz eu garanti, cê pode perguntar ao gang Eu te apago, vou sozinho, não preciso de ninguém Rouba sua beat, te pergunto o que vai fazer Sangue no meu Nike, vou deixar vir o destaque Só mais um, anota mais um, vou aumentar meu freq Escuto esse som da minha Glock, me deixa além Me deixa feliz e vocês debaixo da terra Palmo 76, na B e na Rana Se quiser pode fim toda hora O que tem pra vocês é chuva e pó É muita bala, não acaba, não esgota Escuta, clica, clica, pau, só corre Keep you running Ponto 40, Kalashinikov, eles não tem É só conversa, não faz nada Late muito, nunca morde pra vocês é bala O meu copo é um shade lean com a Xenex Acendo o do green, vira o Mad Max Lança chama a macaquinha ou a doze Vem, pode trazer Ei, 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 o que eu fiz eu garante Cê pode perguntar ao cara Eu te apago, vou sozinho, não preciso de ninguém Rouba sua beat, te pergunto o que vai fazer Sangue no meu Nike, vou deixar vir o destaque Só mais um, anota mais um, vou aumentar meu freq Escuta esse som da minha glock Me deixa alegre Me deixa feliz e vocês debaixo da terra Palmo 76, in a free, in a run Se quiser, ponte fim toda hora O que tem pra vocês é chuva e pó É muita bala, não acaba, não esgota Escuta, click, black, pal, só corre Keep running Ponto 40, cala a China e cove Eles não tem, é só conversa Não faz nada Late muito, nunca morde pra vocês é bala O meu copo é um shade lean com a Xenex Acendo o do green, vira o Mad Max Lança chama a macaquinha ou a doze Vem, pode trazer Tem que ser, tem que ser, vão, nunca erro Não preciso da minha gang, puxa o derro Cause they fucking with them, eles dão tag Muito tiro, Billy Dean, te faz dançar 6726, Tech9 check, Malatina back, big boy flex 6726, Tech9 check, Malatina back, big boy flex Ei, 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 o que eu fiz eu garanti, cê pode perguntar ao gang Eu te apago, vou sozinho, não preciso de ninguém Rouba a sua beat, te pergunto o que vai fazer Sangue no meu neck, tudo já virou destaque Só mais um, anota mais um, vou aumentar meu freq Escuto esse som da minha glock, me deixa alegre Me deixa feliz e vocês debaixo da terra Palmo 76, in the free, in the honey Se quiser, pote fim toda hora O que tem pra mim, please, é chuva e pólvora É muita bala, não acaba, não esgota Escuta, click, click, pal, só corre Keep it running Ponto 40, Kalashinikov, eles não tem